Primeiro revelério de 2016, Clemente! Cara, que responsa! Aliás, que bom te ver, né? Bom vê-lo também, nego. Nossa luta continua, então. Contando com a ajuda de todo mundo. Isso é sério, cara. Para esse ano a gente precisa de compartilhamento de vídeo, cara. Sim, com certeza. Então, use esse botão, esse dedão aqui. No botão. No botão. E qual que é o heavy metal de hoje? Deep Purple. Cara, que responsa, hein? Banda de responsa. Quem gosta de rock gosta de Deep Purple, né? Sim. Eu acho que junto com o Led Zeppelin e o Black Sabbath, o Deep Purple é a banda que definiu o que seria o heavy metal, o hard rock e dali pra frente, né? Exatamente. São as três bandas mais importantes do rock mais pesado, né? Isso, todas inglesas, né, cara? Todas inglesas. Começou ali, né? Sim. Que nem os Beatles ali, depois essa geração e a segunda geração e fizeram um rock mais pesado, né? Que louco. Duas figuras centrais na banda, vai. Rich Blackmore, sim. Gitarrista e John Lord, o tecladista. O tecladista. O Blackmore já tinha uma banda na Alemanha, ele tocava nos Trismosqueteiros. 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 Em Hamburgo. Hamburgo não era novidade para as bandas inglesas porque os Beatles começaram lá, né? Já tinham trilhado essa... Várias bandas inglesas foram tocar na Alemanha porque não tinha espaço na Inglaterra, né? Então, o Rich Blackmore tinha essa banda e chamou a atenção de um sujeito ali que era da cena dos Beatles, que era baterista de uma banda chamada Searchers. Nossa, o nome dele é... Chris Curtis. Chris Curtis. Era malucão. Ele era malucão, né? Malucão. Na verdade, ele tinha uma ideia de montar uma banda que fosse rotativa, né? Porque ele era baterista, mas ele cantava, ele queria que todo mundo tocasse bateta, todo mundo tocasse tudo. Foi meio estranho, né? E convocou. Eu nem sabia exatamente o que ele queria, né? Mas ele convocou dois caras importantíssimos. Um é o Rich Blackmore, que ele já tinha visto tocar em Hamburgo. E o outro é o John Lord, o tecladista, que já era um cara que tocava muito teclado, né? Fez esse trio, marca um ensaio ali e desaparece, né? Cara, o John Lord falou que foi visitar o Chris Curtis uma vez, entrou na casa do cara, ele tinha decorado a casa, toda a parede toda, com uma parada do milho. Já mostra... Ele era malucão mesmo, né, cara? E sumiu. O John Lord falou que foi por causa das substâncias da época. Deve ter tomado uns ácidos errados ali, sumiu mesmo. E eles continuam lá, né? A banda era pra chamar Roundabout. Tá lá o John Lord e o Blackmore falam, vamos fazer uma banda. Já estamos aqui mesmo, né? Sim. Convocam alguns caras interessantes. Um é o Nick Simper, que é o primeiro baixista da banda, que era amigo de John Lord. Baterista, o Blackmore já conhecia um na Alemanha. Ele conheceu na Alemanha o Ian Pace. Ah, só isso. Que é um bolso. É um dos mais bateras da história. Sim. Sem dúvida. Tipo, cada um chamou seu amiguinho. Chamou seu amiguinho. E botam um anúncio pro vocalista. Falam, teremos um vocalista pra participar dessa banda, entre o Rod Evans. Nossa, cara. Que já tinha tocado com o Ian Pace, cara. Ele já tinha tido uma banda. Então era todo mundo meio conhecido. E esse é o núcleo do Deep Purple, que pouca gente conhece. Quem não é fã do Deep Purple não conhece. E os caras gravaram três discos, cara. É louco que essa fase é meio obscura, mas é uma... Eles fazem sucesso no primeiro disco. Logo de cara, né? 1968, o primeiro single que eles lançam, Rush. O maior sucesso nos Estados Unidos. Que aliás é um cover, né? Um cover. Como era a tradição das bandas, né? As bandas inglesas faziam muito cover. Sim. E lançam o primeiro disco, né, Clemente? Que é esse aqui, ó. Shades of Deep Purple. Com essa formação, então. Retomando, John Lord no teclado, Rich Blackmore na guitarra, Nick Simper no baixo, Rod Evans no vocal e o Ian Pace na bateria. Nesse disco tem Rush também. E a sonoridade não é a sonoridade que o Deep Purple ficou famoso depois, né? É 60ão, meio swingadão... Era mais dominado pelos teclados até, né? Acho que o teclado tinha mais importância do que a guitarra. Não é um teclado rebuscada, é um teclado... Teclado da época, como você falou. Teclado é meio ano 60 mesmo. Ano 60 mesmo. Eles estavam inspirados porque eles lançam outro álbum em 68 também, que é o The Book of Thalesine. Pensei que fosse Books on the Table. The Books on the Table. E lançam um terceiro ainda, que chama simplesmente Deep Purple. Quer dizer, três álbuns. Aqui ó, esse aqui é o Deep Purple. Tem vinil, tá quase caindo aqui. Uma capa também interessante. Quer dizer, esse aqui é o terceiro com essa formação, terceiro e último. Porque daí os caras descobrem o Led Zeppelin e Jimi Hendrix. E a vida deles muda. Quando todo mundo tinha referência do Led Zeppelin, o Robert Plant no vocal era um monstro. Eles começam a achar que o Rod Evans não é o cara. Infelizmente ele não tem alcance vocal. Rod Evans, eles botam o cara pra fora. Sai Rod Evans e acaba saindo também o baixista, o primeiro baixista, que é o Nick Simper. E aí acontece uma coisa interessante, né? Porque eles arranjam o baixista novo, que é o Roger Glover. E o Ian Gilliam pra cantar, e eles tocam no episódio 6, é isso mesmo? Exatamente. Tá aqui, deixa eu mostrar então. Pode mostrar aqui? Sim. Rod Evans, quando saiu, formou uma outra banda importante. Ah, sim. Do Hard Rock. Quem gosta de Hard Rock conhece essa banda aqui. O Captain Beyond. O Captain Beyond. É sensacional. É sensacional. É uma boa banda, cara. Ele canta melhor do Deep Purple. E o Nick Simper faz o War Horse, que era uma banda interessante. Olha. Esse aqui é o Episódio 6. Que era uma banda bem sensentista, bem fraca essa banda. Sim. Mas tinha o Ian Gilliam. O Ian Gilliam tá bem aqui na ponta, e tinha o Roger Glover. E é louco porque eles fazem show com o Rod Evans e tudo, e estão ensaiando com o Ian Gilliam, né? Foi meio ao mesmo tempo, né? E se paquearam pelas costas. Porque os caras ficaram três meses sem saber que estavam fora da banda, né? Nossa, que sacanagem. Aí quando o Rod Evans fala, e aí, vamos voltar pros ensaios? É... Não, a gente vai estrear a formação nova, que eles chamam de fase 2. A fase 2 também. A fase 1 é essa aqui, né? É essa aqui. Ainda antes deles começarem no Hard Rock, o John Lord tinha uma obsessão em gravar um disco como orquestra. E eles vão lá e falam, pô, o cara tá tão envolvido, tão empolgado, que eles falam, então faz o projeto aí, filho. Ainda eles gravam aquele disco, Concert for a Group and Orchestra. Oh, que legal. Com a Sinfônica de Londres. É um negócio chique. A primeira participação do Ian Gilliam e a primeira participação do Roger Glover. Cara... O negócio fica interessante. Você já viu o resultado? Sim, é muito bom, né, cara? Interessante, porque eles misturam realmente o Hard Rock com a Sinfônica e ali foi um dos primeiros, vai. Sim. Hoje já ficou meio batido isso, mas na época... Sim, mas na época era completamente inovador, né? Quer dizer, hoje em dia até o Metallica já fez isso, mas na época era inovador. Aliás, aqui era uma das características do Woody Purple, né? Era arriscar, né? Exatamente, cara. Porque os caras eram bons músicos, né, meu? Sim. Era uma banda assim que... Acho que até se distanciava do Black Sabbath e do Led Zeppelin por causa do teclado. É. Não é verdade? Tinha mais de música clássica, o Sabah e o Led Zeppelin não tinham tanto de clássico. Não tinha tanto de clássico. Tinha mais de folk, tinha de outros estilos, mas o Woody Purple tinha esse lance da música clássica pra caramba presente. E uma pitada de jazz, né? Também, cara. Porque os caras eram muito bons. Muito bons, né? Eram músicos de verdade mesmo, da época, né? Sim. Nessa época não tinha muita enrolação, né? É. Antes do punk... Ou tocava ou não... Ou não fazia banda, velho. Eu sei que em 70 eles lançam o primeiro disco da fase Hard Rock. E aqui o bicho pega, né? Ah, sim. Capa histórica. Esse aqui é o In Rock. Aqui tem pelo menos dois hits, né? Nossa. Tem uma música que abre já sensacional, que é Speed King. Aliás, o primeiro disco do Deep Purple que eu ouvi, eu fiquei impressionado. E tem uma música que você falou ali, que a gente tava conversando aqui antes, que se destacou ali justamente no... No concerto com a orquestra, né? Que é Child in Time. Child in Time. Que é uma música densa, 10 minutos ali. O Yangilo apavora no vocal, né? E essa música é um dos grandes destaques desse álbum, cara. Só história na Europa, né? Engraçado. Ele já tinha feito sucesso nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos estão ignorando a carreira do Deep Purple nessa fase. Eles encostavam na primeira fase. Hush. 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 Exatamente. Essa aqui demorou pra pegar. A gravadora já pressiona, fala, queridão, em rock é um bom disco, estourou na Europa, mas agora você tem que fazer um disco pra invadir o mercado americano. Hush. Na pressa. Você é músico, você sabe como é que é compor na pressa. Às vezes você não tem inspiração, você tem que fazer uma música, é um terror, né? É um terror. É um terror. Eles lançam esse disco meio antecipadamente e não é um disco ruim. Não. Eu gosto desse disco. É o Fireball. Fireball tem grandes músicas, inclusive a música que abre o disco, né? Que é Fireball. Nossa, é sensacional. Quer dizer, mas infelizmente não pega nada. Aham. Eles falam, precisamos de mais tempo, cara. A convência gravadora, vamos alugar um cassino lá em Montreux, na Suíça. Vamos gravar esse disco com calma. Tem a história da Smoking Water ali nesse cassino. Aliás, eles usam a unidade móvel do Homestones, né? Exatamente, que era um caminhãozão que eles gravavam, eles iam botar na porta do cassino e iam gravar o disco. É porque eles queriam gravar todos tocando junto, ao vivo, com aquela pegada de ao vivo, né? Exatamente, porque geralmente grava separado, né? Pra quem não é músico, as pessoas queriam gravar ao vivo, que era quando a banda funcionava. A história do cassino, rapidamente, da Smoking Water, eles vão nesse cassino, o dono do cassino fala assim, ó, vai ter um show hoje que é do Frank Zappa, é o último show amanhã, vocês dominam o cassino e gravam o seu disco. Nesse show do Frank Zappa eles vão, um idiota solta um rojão ali, pega fogo o lugar. Nossa, cara. Eles acabam com o lugar, botam o lugar pra baixo, eles ficam sem lugar pra gravar o disco, se inspiram pra compor Smoking Water. Smoking Water? Esse nome é de quem usa a droga, a gente não vai fazer sucesso com essa música. Gente, a banda que perde. Eles estão na beira do lago, né, cara? Aí, finalmente, eles dançam, acho que é o maior clássico da banda, que é esse aqui, meu, Machine Head. Machine Head. Só pra deixar claro aqui o nome do Deep Purple, porque a gente não falou a origem do nome. Ah, sim. Era uma música favorita da avó do Richie Blackmoner. É, pode crer, né? Ela que, na verdade, eles tinham outros nomes que não eram legais, né? Um deles era Concrete God, o deus de concreto deles. Nossa, era muito pesado. O outro era Orpheus. E fica o Deep Purple porque é uma música linda. When the Deep Purple falls. Uau. Que beleza, hein, Clemente? Vocês viram na voz do hit, hein, moleque? Vou, vou, né? Vou gastar aqui. Sucesso absoluto, Machine Head. Aí arrebentou, Smoking Water. Tem grandes músicas, né, cara? Só esse disco aqui. Parece um The Best Offer do Deep Purple, né, meu? Tem, ó, Highway Star, Abre, Never Before, Smoking Water, Lazy, Space Trucking. Cara, e sabe como surgiu o Highway Star? Eles estavam dando uma entrevista, o repartor perguntou pra eles, estavam com a guitarra na mão, não sei o quê. Como é que vocês compõem as músicas? O hit, é assim, tem, 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 tem. Ele fez uma nota só, né? O Guilherme já aproveitou e já começou a cantar. Já começou a cantar. E dizem que eles acompanham a música ali no ônibus, né? Na mesma noite eles já executam uma música. E é um dos maiores hits, é uma porrada na época, né? Cara, é legal isso. É uma das músicas mais pesadas do Purple, meu. Quer dizer, deixou todo mundo chocado. Eles fazem, arrebentam com esse disco. Obviamente, vão fazer turnê. Só nesse ano eles já fazem três turnês nos Estados Unidos. Em um ano, velho. Cara. Já começam os desgastes, né? Aí que começa o desgaste. Mas eles fazem esse disco, que era só pro mercado japonês. Primeiro eles fizeram um contrato, eles falaram, tudo bem, vocês querem gravar nós ao vivo? Gravamos, mas a gente vai ter que aprovar. Se a gente não aprovar, só fica lá no mercado japonês. Olha. O resultado fica tão bom. São três shows que eles fazem no Japão, em Osaka e Tóquio. Eles lançam Made in Japan. Pra mim, um dos três maiores discos ao vivo da história, meu. Porque aqui eles captaram realmente a energia da banda. Parece também um best off. Highway Star tem as versões definitivas, inclusive de Smoke on the Water. Uau. Só que as brigas começam, né, Camila? Ah, sim, né? Muito tempo na estrada, muito tempo junto. E tem as diferenças. Principalmente do Ianguila com o Blackmore, né? É Ianguila, né? Só que pronunciar. O Ianguila começa a brigar com ele. Nessa volta aí do Japão, eles já escrevem uma carta já pedindo as contas. Mas antes eles lançam mais um disco que decepciona um pouquinho. Que é esse aqui. Who Do We Think We Are. Aquilo que quem a gente pensa que é, nós somos. Esse disco aqui tem o Woman From Tóquio. Que é um hit gigante. Mas o resto do disco meio que decepciona. Então quer dizer, a despedida do Ianguila e do Roger Glover, que também acaba entrando na dança ali, coitado ali. Também é mandado embora da banda. Eles entraram juntos e saíram juntos. Saíram juntos. Quer dizer, o Glover, coitado, que era um excelente produtor. Roger Glover também, além de baixista, era um excelente produtor. Que aliás foi o que ele foi fazer, né? Ele saiu da banda e começou a produzir. Aliás, ele foi cuidando da própria gravadora do Deep Purple. E continuou produzindo muita gente, exatamente, cara. Eles precisam de um baixista e um vocalista novo. Eles recorrem ao Trapeze, que era uma banda interessante, que se chamam Glenn Hughes. O Glenn Hughes era um baixista e cantava pra cacete, porque ele era o baixista e vocalista do Trapeze. Mas não sei porque eles falam, mas a gente ainda precisa de um vocalista. Eles queriam dois vocalistas. Dois vocalistas, pra fazer os contrastes, os intervalos. Chama um cara desconhecido na época. Isso que é engraçado. Ele era jovinho, né? O Dave Coverdale ninguém conhecia. Coverdale era um músico de bar, cantava só no bar e tal. Quando a gravadora me falou, vocês deviam chamar o Mick Jagger, né? Em vez de chamar um cara desconhecido. Mas ele entra muito bem, cara. Eles lançam dois discos nessa formação, Clemente. O primeiro é esse aqui, que é o Burn. Já chega arrasando, né? Nossa, já chega arrasando. A música Burn é uma das melhores músicas de Purple Eye. A letra é do Coverdale, né? É do Coverdale, exatamente. Ele tinha escrito cinco letras logo ali e chegou todo animando. E tem outra parceria dele com Blackmore desse disco, que também é outra música definitiva, que é Mistreated. Nossa! Que é uma música maravilhosa, que depois o Rainbow gravou, um monte de gente gravou. E aproveitam e lançam também o segundo disco. Tudo nesse espaço de tempo, entre 73 e 74. Esse aqui é o Stormbringer. Lindo esse disco, só que já tem influências. O Glenn Hughes, principalmente, gostava muito de Soul Music. Ah, pode crer. Começa a dar seus pitacos ali de Soul, né? O Blackmore já não gosta. O Blackmore fica louco da vida e fala assim, cara, não quero, não quero Soul. Não é isso que eu quero fazer. Eu criei uma banda de Hard Rock. Ele abandonou o barco. Um dos fundadores da banda. Os caras ficam completamente perdidos, sem o guitarrista original, um dos maiores mitos da banda. Cara. Eles pensam no Jeff Beck, pensam no Rory Gallagher, e não conseguem. Nossa! Até que o David Coverdale fala, cara, conheço o cara. Tommy Bolling. Nossa! Esse aqui foi do James Gang. Saca do Zephyr, que era uma outra banda. Bota um Tommy Bolling e eles se inspiram de novo, cara. Fala que beleza, vamos voltar. E lançam um disco muito bom, né? Que é o Come Taste the Band. Uau! Só que nessa fase, principalmente o Glenn Hughes e o Tommy Bolling, estavam envolvidos em cocaína, heroína e tudo mais. Entendeu? E o Tommy Bolling, ele tinha alto cima baixo. Às vezes no show, ele ficava discutindo com o público. O público ficava comparando ele com o Blackmore e tal. E isso foi meio... Ele sofreu, cara. Ele sofreu. Tem vários shows ali que os caras ficam gritando, Blackmore e o cara tinha acabado de entrar na banda. Ele fica realmente chateado. A banda, infelizmente, implode. É. Drogas e tal, tudo mais. Eles resolvem dar um tempo na banda. Tommy Bolling morre logo depois. Drogas, né? Com drogas. Com 25 anos. Eles ainda lançam esse disco em 76, Made in Europe. Que é um disco bom. É um disco bom porque são os três últimos shows que o Blackmore fez no Deep Purple. Sim. Então eles aproveitam para fazer isso. O meu está inclusive aqui, ó. Autografado pelo Glenn Hughes. Nossa, que beleza, Clemente! Com esse disco eu exponho um final na primeira fase, que é o que a gente vai falar agora. Porque eles só vão voltar em 84 com Perfect Strangers. Que, aliás, eles voltam com a formação clássica, né? Original. Todo mundo achava que o Blackmore nunca iria topar essa volta. Essa volta. E ele que propõe. Olha só. Foi ele que propôs a volta e dá certo. Mas, aliás, eles já estavam meio que tocando junto em outros projetos, né? Um participou do White Snake, o outro foi gravar com o Roger Glover, né? Eles estavam meio por ali, assim, né? Exatamente. Uma hora... Só para deixar claro aqui, antes de terminar o programa, o Blackmore, quando sai, monta o Rainbow. Ah, sim, né? Começa como Rich Blackmore's Rainbow. Ele fala assim, o Deep Purple tinha cinco egos, e eu não consegui. No Rainbow, pelo menos, era só eu que era o grande... Desgraçado. O David Coverdale, quando sai, ele monta o Whitesnake. White Snake. E uma hora ali, tem o John Lorde, tem o Ian Pace. Quer dizer, os caras começam a tocar junto, né? Começam a tocar com ele. Só volto em 84, mas isso é papo para um próximo Revellero. Ah, sim, né? Não é que a gente está prometendo um Revellero parte 2 do Deep Purple. Não. Mas não dá para falar tudo aqui. Mas é outro assunto, né? Mas é uma grande banda. Você gostava, né? Ah, pô, a camiseta aqui, ó. Mas que beleza, Clemente. Com isso nós terminamos esse primeiro Revellero do ano, então. É isso aí. Nós precisamos de você, amiguinho. Como eu sempre digo, use esse dedo, não esse. Use esse dedo e clique e compartilhe. É o que a gente mais precisa, cara. De verdade, o que a gente precisa mesmo nesse ano é compartilhamento de vídeos. A gente precisa de mais views para a gente continuar tocando esse programa. Todo mundo que trabalha aqui, são várias pessoas, todo mundo trabalha na raça e na faixa. É isso aí. Por amor à música. Eu fiz uma promessa esse ano, sabia? Qual seria? É, de ficar rico. Não sei. Todo ano eu faço essa promessa. Tô contigo. Você me incluiu na promessa ou não? Sim, claro. Pode, é. Então nós vamos ficar ricos, né? Salve. Tchau. 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 Tchau.